E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash Logbait 3.6 Retornando pro canal Pra quem gosta de logbait pirar, galera Pirar Vamos ver o que a gente consegue com essa graça aqui Forte abraço pra todos aí Um bom início de temporada pra cada um de vocês, beleza? Arroba riozão lá na torre Tá Uau É muito importante que eu salve a minha princesa Não tem que gastar mais elixir agora pra tirar ela do campo Era pra ter acertado o espírito, galera Eu errei o time, desculpa Nesta falha do Emek Pôr a bandidinha aqui só pra Não ficar tomando essas porradas, né? Lembrando que ele tem tornado Então eu vou pôr tudo Tudo bem longe, galera Tudo bem longe, né? Não sei como ele vai parar o Dark daquele lado Vamos ver Não parou, ele deixou bater Ele errou a princesinha, não sei se vocês perceberam Ela ficou viva A bandida foi pro lado errado A partida tá boa hein galera A partida tá muito boa Beleza, ele deu um foguete pra mim A custo de dois Elixir só Só vou pagar dois Elixir por esse foguete que eu pus Beleza, o Mago veio na frente, isso é ótimo pra mim O cara tá fazendo uma pressão monstruosa O cara exerceu uma pressão monstruosa no fim Bom, é na hora que o deck dele fica mais forte né Todo deck de P.E.K.K.A, de Golem Decks pesados em geral né X2 e X3 É a hora que o deck dele brilha né Ele tava fazendo uma pressão monstrua ali Colocando tudo na ponte Não tava fácil não Sei não, se tivesse É que eu já tava pra levar lá em cima né Inclusive acho que o foguete meu levava Mas se ele tivesse um pouco mais de life na torre E tivesse mais tempo não sei Não sei se eu aguentaria não Ah galera, tô esquecendo de usar Um motizinho novo né Ó pessoal, ó Acho que alguém escreveu no comentário Se eu não me engano Não me engano foi o Leo Porque é só entrar numa live De algum youtuber Pra ganhar aquele ali que o cara acabou de usar Da curadora guerreira Mas eu duro Onde eu vou arrumar esse tempo galera Pra entrar em live de youtuber Não tenho tempo pra jogar não Não sei não, tô desconfiado Ah, ia falar que eu Tava desconfiado que eu compliquei a vida dele Mas nem tanto Nossa, como o terremoto é apelão galera Até contra o log bait é apelão Joguei desse jeito galera Só pra levar o cavaleiro E pra defender a lane da direita Contra o corredor Eu já joguei defensivo Entenderam? Acabou não dando tempo Infelizmente Não dá pra levar o cavaleiro E aí É bom 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 Se inscreva no canal. Não, não teve como, galera. Terremoto é trash, meu cara. Terremoto é trash. Essa carta, acho que é a carta que mais me incomoda, porque eu que gosto de jogar de X-Bow mesmo, essa carta destrói o meu deck, arrebenta comigo. E até na Log B que me incomoda, vocês viram? Leva uma gangue de Goblins inteira o Terremoto, galera. E olha que é uma carta que é pra dar dano em construção, hein? Aí vai lá e leva a gangue de Goblins inteira. Leva unidades também, né? Tá. Aí se boa, dá pra eu vencer, galera. Dá pra eu vencer na boa, até. Tipo Damage. E a X-Bow dele é level 11. Isso vai ser muito bom pra mim. Gastou bastante elixir, hein, galera? Fazendo essa defesa. Com o Zap. Vamos lá. Vamos, vamos! Achei que eu ia pegar a Tesla dele, mas eu acabei pegando o Cavaleiro. Galera, eu tô achando que ele desistiu. Isso mesmo, ele desistiu. As cartas dele estão em um nível muito baixo, né? Isso pode complicar bastante pra ele se ele quiser seguir com esse deck daqui pra frente. A X-Bow é Win Condition, tá level 12, galera. Aí fica complicado, hein? Fica complicado. Se eu puxo mais uma, se eu fecho por aqui, vamos mais uma, vai? Vou dar uma bônus pra vocês, hein, galera? Vou reforçar aqui na frente com o Dart. Eu vou tentar o Push. Zapiou. Tá bom, não tá ruim. É... Giant Double Prince, né? Goblin Giant Double Prince. Tá legal. Se eu tivesse com a versão Logbait com o Príncipe normal, nossa, eu ganhava facinho dessa... Ganhava facinho desse deck aqui. Fácil, fácil, fácil. Achei que dessa vez ele não poria o Goblin na frente. Optou pela bola de fogo, né? Tome. 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 Só dois. Mas se carregou o Charge, tá valendo. Será que ele vai de Dark Prince de novo se eu pôr isso aqui? Vamos ver. Será que ele vai de Príncipe normal, acho. Príncipe normal. Ela precisa que você respeite. Olha o Dark, olha o Dark fazendo a vez. Pau! Pau! Se o tronco pega lá, é mais uma torre que cai, hein? Pau! É isso aí, galera. Vamos mandar o bolinho pra ele. Bom jogo. Valeu. É isso aí. A gente fecha o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Eu perdi uma, né, molecada? Eu perdi essa daqui, ó, pra Corredor Terremoto. Caramba, hein? Mas tá valendo. Quatro boas partidas e é isso aí. Quem quiser ajudar o M, quer conquistar o passe royale dessa temporada? O meu e-mail tá aí embaixo na descrição. Desejo a vocês uma ótima, uma semana santa e abençoada. Uma boa noite, um bom descanso. E... Fiquem todos com Deus, galera. Todos com Deus. Se cuidem, fiquem bem. E estejam todos com Deus. Tchau!